Então, item 14, processo 48.500, 10, 93, 2012, 27. Recurso administrativo interposto pela empresa Iguaçu, distribuidora de energia elétrica limitada, em face do AI 161-2012 da SFE, que trata da fiscalização realizada por meio do monitoramento de registros e de documentos protocolados nesta agência e constantes do processo 48.500, 61, 47, 2001, 60, referente ao descumprimento da resolução normativa 451 de 2011. Diretor relator, doutor André Piptoni. A ação de fiscalização ocorreu entre 16 e 19 de março de 2012, em razão do adimplemento por parte da Iguaçu, referente ao envio de informações sobre as condições gerais para a criação, organização e funcionamento dos conselhos de consumidores, nos termos estabelecidos pela resolução 451 de 2011. Foram registradas uma não conformidade e uma determinação, ambas decorrentes da mesma constatação, todas assinaladas no relatório de fiscalização nº 2, integrante do termo de notificação nº 44. Então, a tabela a seguir, ela apresenta a não conformidade, que não cumpriu com o disposto no artigo 26 da resolução 451 de 2011, multa do grupo 4, no valor de R$ 59.683. E a não conformidade N1, trata-se do descumprimento de determinação da ANEL nos termos do artigo 26 da resolução normativa 451, em razão do não envio dos dados cadastrais completos de conselheiros e das entidades representativas responsáveis pelas indicações, ou seja, rural, residencial, comercial, industrial e poder público. E do secretário executivo, em desacordo à legislação de regência. Pela pertinência, transcreve-se o disposto violado. Então, o artigo 26 da 451 dispõe que a distribuidora deve comprovar até o dia 30 de novembro, de novembro, subsequente à publicação da resolução, a institucionalização do respectivo conselho, encaminhando ao ANEL os dados cadastrais completos dos conselheiros, das entidades representativas responsáveis pelas indicações e do secretário executivo. Em 26 de novembro de 2012, por considerar insatisfatórias as delegações apresentadas pela Energia em sua manifestação ao termo de notificação, a SFE entendeu comprovada a não conformidade e decidiu pela lavratura do auto de infração 161-2012, aplicando multa de R$ 59.683,00 na concessionária. Em 14 de dezembro, a Energia interpôs recurso contra o AI-161, pleiteando a reconsideração da decisão, com vista da conversão da penalidade de multa em advertência. A Energia argumentou, em relação à não conformidade N1, que teria enviado as informações solicitadas em diversas oportunidades. Sustentou ainda que não houve qualquer dano, tanto para o serviço da distribuidora, como também para os seus usuários. Em 16 de janeiro de 2013, a SFE, em juízo de reconsideração, manteve a penalidade de multa aplicada. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria não emitiu parecer nesse caso, mas opina aqui pela presunção de legitimidade do ato administrativo, por isso opina pela manutenção da penalidade aplicada. Esta relatoria conhece do recurso, eis que atendidos os critérios de admissibilidade estabelecidos na Resolução Normativa 63. Inicialmente, deve-se ressaltar que a não conformidade constatada pela fiscalização resta configurada e nenhuma das alegações trazidas pela concessionária foi capaz de elidir sua responsabilidade. Em relação à não conformidade N1, não encontra fundamento nos autos a afirmação da recorrente que teria encaminhado tempestivamente as informações solicitadas pela ANEL. A correspondência 719, de 3 de abril de 2012, em resposta ao termo de notificação 44, não regularizou por completo a inadimplência, uma vez que não foram encaminhadas todas as informações demandadas. A posterior correção da irregularidade pela recorrente não serve como justificativa para elidir a infração cometida, pois não passa de sua obrigação, como concessionária de serviço público, cumprir a legislação setorial, em especial na hipótese dos autos, os termos da Resolução 451, de 2011. Sobressai, senhores diretores, que os conselhos de consumidores, instituições que por lei devem constar da estrutura de cada uma das 63 concessionárias de distribuição de energia elétrica desse país, possuem caráter consultivo e são direcionados à orientação, à análise e avaliação de questões ligadas ao fornecimento de energias, tarifas e à qualidade do serviço, e exercem nessa medida papel relevante na defesa dos interesses dos consumidores. Assim, a infração cometida impede a agência de examinar preventivamente se o Conselho de Consumidores possui representatividade perante as classes de unidades consumidoras e autonomia perante a distribuidora, de maneira que possa exercer com isenção a sua atribuição legal. Também não prospera a alegação de inexistência de dano ou de prejuízo às partes envolvidas, pois a infração imputada recorrente é de mera conduta, ou seja, não se exige a ocorrência de resultado danoso para a consumação do ilícito. Analisados os autos, conclui-se que no cálculo da multa foram valorados todos os dados pertinentes, não deixando de se considerar os argumentos da concessionária. Houve, portanto, imparcialidade na motivação e na fixação da multa administrativa. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48500-1093-2012-27, voto por conhecer do recurso interposto pela Iguaçu, em face do autoinfração 161 lavrado pela SFE, mantendo a multa de R$ 59.683,00, valor que deve ser recolhido conforme a legislação vigente, em razão do descumprimento de disposições legais, regulamentares e contratuais, relativas às condições gerais para a criação, organização e funcionamento dos conselhos de consumidores de energia elétrica. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela Iguaçu, distribuidora de energia limitada, em face do auto de infração 161-2012, lavrado pela SFE, para, no mérito, negar-lhe provimento nos termos do voto do relator. . . . . Obrigado.